Como dizer a mesma coisa usando outras palavras? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como dizer a mesma coisa usando outras palavras em inglês. Vocês gostam muito desse tipo de vídeo porque isso aumenta muito o vocabulário de vocês. Aumenta para vocês elaborarem melhor as suas frases em inglês, para ser mais chique, mais bonito no inglês. Então se você gostou da ideia, já deixa o like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal, dá um tapa no belzinho, que é o sininho que está aqui para você receber todas as próximas aulas e me segue lá no Instagram, que eu dou várias dicas de inglês que não coloco aqui no YouTube e também você pode conversar comigo, interagir, aquela coisa legal que só eu e você sabemos. Vamos lá então, dizer a mesma coisa com outras palavras em inglês. Eu vou colocar aqui a primeira, que com certeza vocês já conhecem, que é also. Also, não é also com A aberto, é ó. Also, also significa também ou além disso. É adição, você vai adicionar alguma ideia, alguma frase a mais na sua frase, certo? Então, ao invés de você falar also, que tal trocar por moreover? Que tal trocar por moreover? Já ouviu falar essa palavra antes? Flash, você já ouviu falar em moreover antes? Nunca! Eu li o roteiro aí e eu não sabia nem pronunciar. Moreover, é a mesma coisa que also, mais, além disso, além do mais. Então ó, she didn't like the game, also she didn't like the movie. Ela não gostou do jogo e também não gostou do jogo, né? Que eu falei, game. Movie. The movie, do filme. Ela não gostou de nada. Eu não lembro do exemplo. Então você pode falar, she didn't like the game, moreover, she didn't like the movie. É PMS. PMS? Que isso? Você não ouviu Katy Perry, não? Não. PMS é TPM, pô. É verdade, é verdade, é verdade. Moreover, moreover. Próxima palavra aqui é anyway. Anyway. Cara, eu gosto tanto dessa palavra anyway. Eu gosto tanto quando as pessoas falam anyway. Tem uma pessoa, uma ex-aluna minha que falava anyway, anyway. Eu achava tão bonitinho ela falando, que aí eu acho que ficou isso na minha cabeça, né? Anyway, anyway. Fala de um jeito tão engraçado, aí ficou isso comigo. Pô, anyway é uma palavra legal. Anyway significa porém, contudo, todavia. Também significa enfim. Sabe quando você tá falando uma coisa? Ah, enfim, deixa isso pra lá. Sabe? Enfim, é isso aí. Que tal você trocar anyway por nevertheless? Nevertheless. Nevertheless. Olha só que coisa, hein? Nevertheless. Deixa eu puxar um exemplo aqui pra contextualizar isso pra vocês, ó. She didn't like the price of the dress. Nevertheless, she bought it. Esse é um exemplo que eu peguei do Word Reference, que é um aplicativo muito legal que eu gosto de usar de dicionários, né? Então, repetindo aqui. She didn't like the price of the dress. Nevertheless, she bought it. Ela não gosta do preço do vestido. Porém, todavia, contudo, ela comprou. Essa daqui, meus queridos learners, I think. I think. Acho que é uma das primeiras frases que a gente aprende quando está estudando inglês, né? I think. Que significa eu acho. Eu penso. Ou pode ter até o significado de eu acredito, dependendo aí da frase, né? Então, I think. Eu acho. Que tal você substituir I think por in my opinion. In my opinion. I think you're right. I think you're right. Eu acho que você está certo. In my opinion, you're right. In my opinion, you're right. Na minha opinião, você está certo. Flash, você quer dizer alguma coisa, né? Eu quero. Diga. Diga. Flash levantou a mão. Vai, Flash. Manda. Mas aí, não é para deixar mais bonita, é para deixar mais chique, né? É para deixar mais chique. Porque o I think, eu acho mais fácil de falar. Sim. Mais fácil, mais rápido. Aí, o I think é melhor usar quando você quer impressionar, né? É, por exemplo, a gente, por exemplo. É. Você é um youtuber. Certo. Você fala youtuber, todo mundo gosta. Sim. Mas quando você quer impressionar, você fala o quê? Você fala assim, eu sou o content creator. Eu sou o content creator. Exato. É verdade. É verdade. Mas o cara já olha e fala, a gente deve ser acionista do que é o outro. É verdade. É tipo um controlador de acesso. Você sabe o que é? O que é controlador de acesso? É o porteiro. É o porteiro. Vamos lá. Próxima palavra, soul. Soul. Meus queridos learners, soul significa então. Certo? E se você coloca um outro soul na frente, fica soul, soul, fica mais ou menos, né? Mas vamos tirar esse soul e ficar só com apenas um. Soul significa então. Então, mas que tal você substituir soul por therefore? Therefore. Eu amo essa palavra. É bonita, né? É bonita. Therefore. É do René Descartes. Ele falava. René Descartes? É. Eu acho que é. O que é isso, cara? É filósofo, pô. Pô, não conheço. Você ouve a frase, penso, logo exista. Sim, conheço. Então, ele não falava português. Ele falava, I think, therefore, I am. I think, therefore, I am. Penso, logo existo. Eu aprendi isso na música da Billie Eilish. Billie Eilish? Você é aquela cantora britânica, né? O nome da música é therefore? Não. I think, therefore, I am. Esqueci o nome da música. Ou I think, I think so I am. Tipo, penso, então, existo. Penso, logo existo. Porque logo tem a mesma ideia do então, né? Logo, sou, então. Muito bem, Flecha. Essa é a frase que vai contextualizar aqui o nosso exemplo. Muito bem. Think, I think, therefore, I am. Muito bem. Flecha aqui. Filósofo. Cultura total. Cultura. Não apenas um rostinho bonito e um talento do YouTube. Flecha é cultura. Próxima palavra que também é muito simples. And. And. And de adição, né? E. Você pode usar and normalmente. Agora, que tal substituí-la por in addition? In addition. Em adição. I like chocolate and ice cream. I like chocolate in addition ice cream. Olha que coisa, hein? In addition. Não é sempre que você vai ouvir as pessoas falando isso, né? Você vai ser, tipo, um dos únicos. As pessoas vão olhar pra você e falar Caramba. Manja, hein? Manja, hein? In addition. O que é in addition? E você, and. É isso aí. Very simple. E aproveitando essas palavras simples, né? Que você pode trocar por outras mais elaboradas. Tem a palavra aqui. But. But. Mas. 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 Muito bem. Aliás, não é mais. Tá? Não é mais. Você sabe que esses dias, Flash, eu aprendi que quando você fala mas, você tá, na verdade, falando o plural de ma. Quando a pessoa é ma, aí nós temos duas pessoas, mas. Ah, é? É, cara. Olha. Então, a pronúncia que deveria ser correta no português é mas. Mas. Tipo um ã. Mas. Não dá, não. É, não dá, cara. Mas quem faz muito bem isso é o pessoal do sul, sabia? Mas. Aprendi lá. Olha. Mas. E mas é o plural de ma. E mais é a adição, né? Ou então, but, em inglês. O pessoal do Paraná fala mai. Aonde? Mai. Onde isso? Paraná. Paraná? Mai? Nossa, cara, eu tava lá em casa, mas eu queria sair. É verdade. É verdade. Mai. Que tal trocar but por however? However. I didn't go to the movies, but I went to the mall. I didn't go to the movies, however I went to the mall. Eu não fui para o cinema, mas eu fui para o shopping, né? Então, você pode trocar but por however. Qual dessas palavras você prefere? Qual delas você achou mais bonita? O Flash gosta de therefore e eu gosto de therefore também. É isso aí. E qual é a sua preferida? Deixa aqui embaixo nos comentários. E não se esquece que tem outros dois vídeos aqui que vão te ajudar com certeza na sua jornada rumo à fluência em inglês. Pode continuar assistindo, clicar aqui, que a brilhagem vai acontecer. Júlio Silveira aqui, professor de inglês. Flash aqui nos ajudando mais uma vez. And that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. Thank you so much. E lembrem-se todos vocês. I see you around. Bye. E eu torço pro Japão depois do Brasil. Bye, Oliver Tsubasa. E aí E aí E aí E aí Tchau.